Olá, Cassiano me tem cua pelo Compom da Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui o Compom da Tese. Às vezes eu me atraso um pouquinho para postar, como foi o caso da semana passada, mas a gente sempre tem o fechamento da semana, basicamente comentando o que aconteceu de mais relevante. A gente tem uma semana bem movimentada, com direito a blackout da Vivo aqui para o canal e por aí vai. Mas a gente sempre começa com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, passamos as notícias, lembrando aqui embaixo na descrição desse vídeo tem os links para quem quiser aprofundar. Então a gente começa com a China lá no começo da semana, prometendo estímulo para a economia e aí de uma forma muito vinculada à liberação de compulsório, questão mais apoio monetário do que propriamente fiscal. E agora, próximo do final de semana, a China falando que vai gastar o necessário, que vai auxiliar. Não deu muito detalhe do que pretende fazer ele como, de fato, apoio fiscal de gasto do governo. Acho que teve uma empolgação muito grande do mercado com isso. Não vejo uma coisa a querer ajudar fiscalmente. Obviamente, faz algum nível de auxílio, traz algum nível de auxílio para a economia local. Mas eu acho que você não consegue resolver a desaceleração natural que está acontecendo na economia chinesa com simplesmente auxílio. Você consegue dar algum nível de sobrevida ali a um ritmo de crescimento um pouco mais forte, mas acho que estamos numa direção, os dados apontam que estamos numa direção ali que não é assim, que vão conseguir resolver e simplesmente estimular a economia a ponto dela virar para o agressivamente positivo, nem nada. Então, vejo aí uma dinâmica, talvez um pouco mais longa, mas uma dinâmica de contínuo arrefecimento para a economia chinesa, especialmente dado que a gente tem ali os gastos não determinados ainda de como é que vai ser feito pelo governo chinês e eles estão claramente, visualmente, qualquer pessoa que acompanha em geopolítica, é claro que eles estão muito mais preocupados com conflitos internacionais, geopolítica de segurança nacional e por aí vai, do que propriamente com estímulo na economia que está rodando, só está rodando em velocidades naturalmente mais baixas do que anteriormente e ainda assim arrefecendo para níveis mais casados de uma economia já um pouco mais madura. Aqui no Brasil a gente teve o IPCA sendo divulgado, IPCA 15, desculpa, ficando ali abaixo do piso das estimativas, reforço a ideia toda de que precisa de um ciclo de crescimento da Selic, dos juros aqui no Brasil, descasa dos dados entregues, a gente vê cada vez mais se reforçando, mas a gente vai vendo à medida que o tempo vai crescendo, à medida que o tempo vai passando. A gente tem sinal atrás de sinal de que você tem a inflação aqui no Brasil muito afetada por fatores exógenos, que não vão ser controlados com subida de juros. A questão ali do fiscal, existe um pânico muito generalizado no mercado com a situação fiscal, que eu acho que vem de falta de compreensão da execução de um orçamento. E além disso a gente tem uma tentativa ali de parte dos diretores do Banco Central de controlarem a expectativa de inflação, mas eu acho que está vendo o mercado financeiro como expectativa de inflação e não a expectativa de inflação dos consumidores, que é efetivamente relevante para se controlar com política monetária. Então vejo aí um equívoco dessa subida inicial, mas foi uma subida de 0,25 pontos percentuais por ano, então não é nada que afete as teses de investimento nem nada. Não vejo, reforço o que eu falei anteriormente. Se continuar subindo juros, a hora que os dados mostrarem mais claramente o processo que a gente está vivendo, de algumas pressões pontuais que não são resolvidas por juros e que tendem a arrefecer naturalmente, por exemplo, o preço da energia elétrica aqui no Brasil, que agora é muito mais por uma questão de meio ambiente, falta de chuva e por aí vai, coisa que não se resolve com juros, lá na frente teremos que ter um 180 de direção contrária porque isso daqui claramente não é o remédio a ser dado para as questões pontuais da inflação. E agora a gente vê justamente o IPCA 15 dos últimos 12 meses indo de 4,35% para 4,12%. Então uma queda agressiva ano contra ano, do mesmo período do ano passado para cá, a gente volta a reforçar, não vejo justificativa para a subida contínua dos juros. A taxa de desemprego, foi a última notícia que veio agora sexta-feira, mostrando ali uma taxa de desemprego abaixo do esperado e o patamar mais baixo desde 2014 em 6,6%. Ah, Cassiano, mas isso daí é um mercado de trabalho muito aquecido, isso daí vai pressionar a inflação. A gente não vê ainda nenhum sinal do mercado de trabalho aqui no Brasil pressionando a inflação. Volto a reforçar, a gente tem ali o IPCA da metade de setembro, se não me engano, o IPCA 15 da metade de setembro agora, isso, de setembro, ou seja, da metade de setembro e esse IPCA mostrando uma queda. Se eu tivesse um mercado de trabalho, de fato, a cidade aqui é de agosto, então se eu tivesse um mercado de trabalho aquecido e estimulando o preço da inflação, eu teria visto algum nível de sinal disso na inflação. Pode ser que você possa me dizer, mas vai contratá-la para o futuro? Mas a gente vai ver como é que afeta. A princípio, não se vê sinal de hiperaquecimento no mercado de trabalho. Isso daqui também, você tem uma queda no desemprego, quando você tem redução da demanda pelos trabalhadores por emprego, da busca por emprego. Você tem aqui também trabalho informal envolvido. Então, assim, acho que existe uma leitura muito simplista dos dados que estão sendo entregues e é que todos eles mostram claramente uma não necessidade da continuidade da subida dos juros. Passando aos ativos que não estão no portfólio, o Opportunity vendendo 48% de participação. 48% do capital da Santos Brasil, que é a participação que eles tinham para a CMA, uma gigante francesa de logística, com um prêmio de 20%. Isso aí troca o direcionamento do controle da operação, a dinâmica de para onde vai. Então, a gente deve ter, possivelmente, uma mudança na dinâmica de visão da operação. A operação tinha distribuído pouco tempo atrás. Não lembro quantos bilhões de capital para os acionistas, justamente por não ver necessidade do uso daquele dinheiro. Agora, a gente pode ver, talvez, uma mudança na dinâmica, mas algo para observar e o ativo não está no portfólio, como dito no começo. A Oi vendendo a Client Core por 5,68 bilhões para a Vital, para a Vital, que é controlada do BTG, que foi, justamente, comprada o controle pelo BTG na época da primeira reestruturação da Oi. Naquela época, eu fiz uma live com o GL, onde eu falava, justamente, olha, tem um incentivo claro aí, por teoria dos jogos, nada de ser malvado nem nada, mas tem um incentivo claro para o BTG começar a deixar a Oi sangrar ou sufocar a operação da Oi, deixar o negócio correr, justamente, para pegar as peças por mais barato, porque, tendo o controle da Vital, você, obviamente, tem ali, você não tem nenhum interesse de comprar outros pedaços que tenham qualquer vínculo com a rede de fibra da Vital, se você não tem o controle, ou é um terceiro que tem o controle. E aí, você viu aqui uma oferta de um bi, alguma coisa, há pouco tempo atrás, se não me engano, uma operação vinculada ao Tanuri, alguma coisa assim, mas não lembro se é o Tanuri, mas algum investidor mais conhecido no Brasil. E agora, a segunda, justamente, oferecida pela Vital, que sabia que mais cedo ou mais tarde ia sobrar para ela, certo? Por 5,68 bi, zero de dinheiro gasto, eles vão dar ações da operação que a Oi vendeu para o BTG como parte do pagamento. Então, a Oi passa de 17% para 27,5% da Vital. Volto a reforçar, sim, acho uma dinâmica aí bem negativa para a Oi, mas, assim, o BTG fez um trabalho simplesmente, surpreendentemente esplêndido aqui, agora está justamente colhendo os frutos, e a Oi está cada vez mais definida. A Oi logo, logo vai virar holding não operacional da Vital, certo? Então, assim, vai ter ali participação na Vital como operação, porque está liquidando tudo que tem abaixo, e o que vai sobrar, assim, é pouco claro de o que eles vão fazer uma vez que eles acabarem com esse plano de recuperação judicial, que implica em vender basicamente tudo. Ah, o BTG de novo aqui, com a Eneva, a Eneva prevê o lançamento do follow-on de até 4,2 bi de reais ainda nesse mês para comprar, para financiar justamente a compra das termelétricas que eram do BTG, e é isso, é um processo que já vem de longa data, e tem explicações mais aprofundadas aí, se pegar matéria, se pegar até no canal, acho que tem explicações mais aprofundadas de quando foi fechado o contrato aqui de compra das termelétricas, mas basicamente ali para financiar a operação é um follow-on que deve ter relevância no mercado. Passando aos ativos do portfólio, a gente tem a Multi anunciando parceria com a Chico, é uma marca super conhecida na Itália, quando eu morava na Itália faz um sucesso do caramba, é um nível mais alto ali, pelo menos era lá, com a Chico, que é de produtos infantis aqui no Brasil, para justamente crescer a parte deles de Kids, que é uma parte que vem vindo bem ali na operação, isso daqui dá uma expandida agressiva para um mercado bem positivo, a Chico faz um sucesso violento na Europa, não sei como é que vai ser aqui no Brasil, mas são produtos de qualidade e tal, eles têm um histórico aí cavalar de... para referência eu estava na Itália em 2009, era um sucesso do caramba, a gente está em 2024. Então, mais uma parceria daquelas quatro, então a gente já teve duas divulgadas, uma com aquela marca de equipamento de academia, bem de qualidade também, aliás, até parece começar a mostrar a Multi, mudando aí de patamar de atuação, usando ali a capacidade deles de lidarem com a parte comercial e distribuindo agora, exclusivamente nesse caso aqui, artigos de mais valor agregado, e me parece, porque a outra marca de equipamento de academia também era de bastante qualidade e vai entrar no Brasil aqui com eles. A gente passa para o Cade aprovando a compra das 16 plantas, 16 não, né? A compra da parte brasileira, daquele projeto de 16 plantas e um centro de distribuição da Marfrig, então são algumas plantas, a grande maioria das plantas aqui no Brasil, eu sem distribuição, aprovando com o que eles chamam de remédio, mas na verdade eles mostrando que estão trabalhando, só para não dizer que aprovaram de graça, o remédio, então o chamado aqui que eles colocam, é justamente a necessidade da venda de uma planta em Goiás, que a Minerva, quando dá a assinatura do contrato, já tinha dito que a planta está desativada, a Minerva já tinha dito que não tinha planos em reativar a planta, então assim, inócuo pra caramba, e também liberando ali, esse é o segundo remédio que basicamente libera ali a Marfrig para competir mais agressivamente no Mato Grosso, permitindo a expansão da planta da Marfrig em Mato Grosso, mas não a construção de novas plantas. Então basicamente, o que eles chamam de remédio é virtualmente irrelevante para a operação como um todo, então agora a gente deve ter, até o final de outubro, o fechamento desse acordo aqui entre Minerva e Marfrig, e aí a gente deve começar a ver efetivamente o movimento, tanto a coplação das plantas na Minerva, que deve alterar consideravelmente a operação, deve dar um toque aí para correr com as outras aprovações nos outros países que têm desenvolvimento, a gente ainda tem a questão do Uruguai ali justamente para brigar legalmente lá para ver se consegue virar aquele bloqueio da compra daquela parte lá no Uruguai. O Lacalipou pode ser uma parte bem relevante para possibilitar esse movimento. Então agora a gente deve começar a ver efeitos na alavancagem da Minerva, a partir daqui, inclusive os movimentos deles para poderem justamente captação e financiamento dessa operação, estou bem tranquilo com a operação, já vi a Minerva fazer isso quando era bem menor com a parte da América do Sul, da JBS, foi um baita processo positivo, eles têm um fluxo de caixa de operação ridiculamente forte, não vejo qualquer dificuldade para lidar com esse processo. Obviamente a gente tem no primeiro momento, um aumento da alavancagem que eles pretendem reduzir aos níveis de 2,5 vezes dívida liquida sobre o EBIT em 12 meses. Então deve ser um processo bem, consideravelmente veloz aí, de acoplação das operações, botar para rodar, gerar sinergia e começar a pagar mais agressivamente essa alavancagem que cresceu no curtíssimo prazo. Shopping Guatemi, anunciando a primeira loja da H&M no Brasil. E aí, pontos aqui, né? H&M quando anunciaram, é uma daquelas que a galera fala, agora eles vão para cima, já tinha visto matéria já, agora lojas Renner e Guararapes vão sofrer, lojas Renner e Guararapes estão no portfólio, você pode adicionar Marisa e outras aí, mas a gente fala das que a gente conhece aqui mais de perto, as do portfólio. E foi comentado logo de cara por mim, que não é assim, não funciona assim, entrar no Brasil, a galera acha que entrar no Brasil é uhul e tal, e vão entrar aqui, vão bater de frente, não é? A gente viu um exemplo bem próximo da H&M, que compete diretamente com eles na Europa, também vivi isso bastante quando morava lá, tanto na França quanto na Itália. A H&M é bem casada ali com a Zara, e a Zara entrou aqui no Brasil com essa ideia de que ia bater de frente com redes de mais value for money, de uma proposta mais custo-benefício para roupas, e claramente não conseguiu. A Zara aqui no Brasil é basicamente lower luxury, um luxo mais baixo pelos preços que eles oferecem aqui no Brasil. Então assim, a H&M deve se encaixar mais ou menos por aí, mostra para a gente a ideia deles quando eles escolhem abrir loja no Shopping 4M. Mais engraçado do que isso é que a loja está projetada para o final de 2025, então já tem analista falando que vai pegar para a loja da Zena Guararapes e a loja vai abrir, a primeira loja vai abrir num Iguatemi lá no final do ano que vem. Então, meu amigo, assim, eu não sei nem o que comentar com relação a isso, certo? Muito casado, muito alinhado com o que a gente falou aqui. Passando às educação, a gente tem dois processos aqui que são bem interessantes e que podem dar um bem bolado ali. A Vitro, dizendo que contratou bancos para assessorar em potenciais oportunidades, aí a gente está falando muito provavelmente de fusão ou venda da operação, isso daí de acordo com fontes ali, tiveram várias matérias aí, nada fechado, mas com fontes. E a contratação dos bancos foi sim, mas quando eles falam potenciais oportunidades fica pouco claro do que aí as fontes estão falando que é fusão ou venda da operação. E aí as que foram acionadas ali, como já discutindo, são Edux e Cruzeiro do Sul Educacional, ambas no portfólio. E aí, junto disso, que é uma possibilidade de expansão, não tem como dizer positivo ou negativo, sem saber qual é o possível acordo que vem a acontecer, eu falo isso constantemente, não adianta querer avaliar algo que você não sabe o que é, mas junto disso a gente vê a Cogna e a Edux, de acordo com fontes, avaliando a possibilidade de fusão. Quando a gente tem Vitro podendo ali ser comprada ou fundir com Edux ou Cruzeiro do Sul Educacional, quando eu olho ali para Edux com a possibilidade de fusão com Cogna, eu começo a ver a possibilidade de formação de um conglomerado, a parte da Vitro ali viria muito para a educação EAD, educação à distância, que é a parte mais forte deles, é responsável por uma grande parte do portfólio, não necessariamente grande parte do faturamento do EBITDA, dado que eles têm curso de medicina, por exemplo, que rendem bastante para o EBITDA, eu sei porque eu estava avaliando ela, ela deve ser analisada agora no sábado, mas isso daqui pode vir a rolar uma porrada como um todo se eu tiver qualquer tipo de conversa do jurídico com o CAD para avaliar qual é a possibilidade de aprovação disso, mas pode rolar um bem bolado de uma Edux da vida, fundir com Cogna e pegar a Vitro como um todo e aí formar de fato, aí imagino que seria disparado, o maior conglomerado de educação do país. Para a gente que está no portfólio, não vejo discrepância de capacidade de negociação das operações que estão no portfólio, seja Cruzeiro do Filho Educacional, seja Cogna, seja Edux, de modo que não vejo esse acordo vindo de uma forma pouco positiva para a gente, certo? Não estou dizendo que a Vitro vai tomar na cabeça ou não sei o quê, mas assim, não vejo o nosso poder de discussão, especialmente se eu tenho ali a fusão de Edux com Cogna, não vejo baixo poder de negociação do nosso lado quando eu falo da possível compra junto de uma Vitro, certo? Para a gente parece uma dinâmica bem positiva, então estou bem tranquilo e parece que vai vir aí novidades. Passando para a Azul, Azul contratando o escritório de advogado para cobrar aquela dívida da TAP, os portugueses não querem pagar, mas eles estão na dívida de um bilhão, mas eles estão meio que acordando o pescoço pela possível fusão, se não me engano, com a Lufthansa. Deixa eu ver se tem aqui na matéria. É justamente por isso que a gente está pressionando agora, porque agora se apertar, a coisa pode atrapalhar a vida deles lá e aí atrapalhando a vida deles lá facilita a nossa aqui. Não está dizendo aqui, mas acho que é a Lufthansa com quem eles estavam, a Lufthansa alemã com quem eles estavam pensando em fundir e agora é a hora de apertar a porca ali, ver se a gilipoca vai apiar. E junto disso, como comentado inúmeras vezes aqui, renegociação de dívida, liability management, gestão de alavancagem, não é o... Meu Deus, você é o fim do mundo. A gente viu a Grupo Casbaia fazer uma com uma operação de fato que tinha um embolo ali e ainda assim sai muito bem do outro lado. A Azul agora chegando em acordo com 90% dos arrendadores de aeronaves e possivelmente pagando aquilo ali com emissão de ações e aí preço de emissão de ação que vai ser definido, é para frente, blá blá blá. De qualquer forma, a questão da diluição eu já expliquei no canal 300 mil vezes que não faz sentido. Você pega uma operação que está... Você tem um percentual marginalmente menor da participação da operação, mas a operação agora não tem mais, por exemplo, dívida de arrendamento. Então é uma operação melhor do que era anteriormente. Então a coisa da diluição é um blá 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 sem tamanho. E isso daqui, por acaso, impressionou o mercado, mas não deveria impressionar porque renegociação de dívida, ajuste de prazos, especialmente com as outras partes que querem receber, certo? O credor não quer que você morra. Ele quer justamente que você sobreviva e continue cumprindo e honrando as suas responsabilidades financeiras. De modo que para eles é interessante que isso daqui se ajuste de uma forma mais positiva para o longo prazo da operação. Eles aceitarem pagamento com ações é mais um indicativo de que eles não acham que a empresa está indo para o buraco, certo? Então volto a reforçar. Muito desespero, muita... Ai meu Deus do céu, é recessão, o mundo vai acabar. Muito choro para pouca coisa. A galera tem que realmente conseguir comprar uma espinha dorsal num médico qualquer para ficar ereto. Porque qualquer coisa a galera está no chão, caindo e chorando, certo? E por último, aqui a Engie hoje levando o maior lote do leilão agora de setembro, certo? De transmissão. Pagando ali com aporte de 2,9 bi para investimentos. Aí obviamente diluído no tempo. Eu não consegui ainda entender aqui, eu não vou fazer o cálculo, mas para quem quiser fazer o cálculo, a proposta teve um deságio de 48,14% sobre a RAP anual permitida, totalizando 252 milhões de reais. Eu não sei qual é, eu não vou fazer essa matemática, eventualmente vai sair a RAP calculada já numa matéria aí. E é um projeto de longo prazo, de qualquer forma no próximo resultado a Engie vai falar. Eles com certeza fizeram os cálculos do que vale, não vale a pena o pagamento. Então assim, eventualmente esse número vai sair. A RAP ali pretendida, o projeto é de grande porte, então deve ser uma RAP considerável. Se basicamente o deságio foi de metade, eu imagino que deva ser uma RAP anual de meio bilhão, alguma coisa assim, mas não sei se esse é o cálculo correto e eu não vou meter a mão o B dele nesse tipo de cálculo técnico porque eu não quero queimar a língua aqui falando besteira. Então assim, para quem quiser calcular, para quem entende o setor, se a galera quiser a souber, não chutar, não eu acho que eu sei, mas se tem alguém que efetivamente trabalha com isso e se quiser fazer o cálculo ali, botar nos comentários aqui, sempre agradeço pela adição de informação, de gente mais qualificada para responder cálculo de rápido que eu, que claramente não é o meu ponto, mas é um ponto positivo para a Engie expandir naquela parte de transmissão, que é algo que a gente tem visto. Começou lá com o Gavião Real, que era bem pequenininha, aí agora o Asa Branca, Asa Branca acho, alguma coisa assim, que é bem maior, e agora essa daí que é um projeto gigantesco de transmissão, que deve render para a gente um longo prazo bem positivo de crescimento nos investimentos. Passando aos podcasts, a gente tem o Carlos Alberto Saldemberg pela CBN, falando ali um pouco do cenário, da dinâmica de despesa do governo, que está para fora do acaboço fiscal, e a diferença entre a conta do Banco Central e a conta do governo federal, isso daqui dá uma ideia justamente do como tem algum nível de escape, do como é que é composto aquele orçamento do porquê que tem coisa vazando, não tem coisa vazando, mas dá claramente uma visão mais sensata da coisa que mostra assim, é algo que vai sendo ajustado até o final do ano, mas é algo que assim, não tem esse desgaste, esse gasto desenfreado, e blá blá blá, que a galera fala aqui dá um pouquinho mais de clareza com a explicação de uma forma bem clara de algumas das informações ali. De qualquer forma, ainda tem um quarto do ano para ir para frente, como falado na live que saiu nos seleções, sobre a gastança desenfreada do governo. E por último aqui, o The Daily do New York Times, falando sobre o avanço da guerra do Líbano, eu gosto do The Daily do New York Times porque eles costumam fazer, eles costumam dar a informação completa, certo? Então eles dão aqui o histórico básico ali, para quem gosta de entender geopolítica, eles dão o histórico básico de como começou o Hezbollah, de porquê que aquilo ali começou, da invasão inicial ali em Israel, a formação daquele grupo de resistência, daí a coisa desandando para frente, e os conflitos mais recentes e agora desembocando nesse conflito que está crescendo um pouco mais agora. Isso aqui é uma forma bem boa de entender, se não me engano, 30 minutos, 20 minutos, 25 minutos, alguma coisa assim, a explicação é muito aprofundada, isso aqui dá uma base muito boa para compreender essa parte daquele conflito ali que é Israel-Hezbollah. O nome é The Slight World War em Lebanon, aí é Líbano, no caso, mas Lebanon é como se diz em inglês. E por hoje, eu fico por aqui, um grande beijo a todo mundo, fico feliz que eu estou conseguindo gravar e vou conseguir postar, porque a internet ainda está funcionando nesse momento, vamos ver como é que vai daqui a pouco, mas por enquanto, estamos indo. Precisando de mim? Estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe, a gente se vê amanhã, nas análises, Vitro com certeza eu vou fazer, mas eu não sei o quanto vai me tomar de tempo ali, porque é uma análise mais aprofundada, é a primeira do canal, eu costumo pegar mais pesado para justamente dar uma base de como roda a operação. Então é possível que o Clarime consuma mais tempo, aí a gente vai ver o que tem ali de possibilidades para fazer além disso, mas pelo menos a análise da Vitro amanhã no canal, tá galera? Um beijo enorme para todo mundo, domingo a gente tem o Movimentos da Semana como sempre, que deve ser gravado hoje, daqui a pouquinho. Beijo, valeu!